Bom, pessoal, a geografia, ela subdivide-se em duas linhas, a geografia física e a geografia humana. Vamos iniciar as nossas atividades falando um pouquinho sobre a geografia humana, as principais correntes de pensamento que sustentam a disciplina de geografia. Há um tempo atrás, se tinha a ideia de que o Hemisfério Norte era superior ao Hemisfério Sul. Quem defendia essa ideia de pensamento era chamado os deterministas, ou a ciência era o determinismo geográfico. O principal precursor dessa corrente de pensamento foi um geógrafo alemão chamado Friedrich Hatzel. E Friedrich Hatzel deu caráter científico a esse pensamento que já estava na prática de vida das pessoas. A Europa era o centro do mundo, a América do Norte, embora tivesse menos tempo de colonização, que a América do Sul se desenvolveu muito mais rápido que a América do Sul, e o continente africano fornecia mão de obra para o mundo, fornecia escravos para serem utilizados nos mais longínquos lugares do planeta. Friedrich Hatzel deu conotação científica para isso. Ele utilizou as zonas climáticas e o pensamento dele partia-se do seguinte. O homem é fruto da natureza e o homem é meramente resultado do que ele se alimenta. Quando você escuta falar o homem é aquilo que come, foi Friedrich Hatzel quem falou isso pela primeira vez. Ele dividia os alimentos em dois grupos. As pessoas que se alimentavam de forma equilibrada e as pessoas que se alimentavam de forma desequilibrada. O que é o alimento equilibrado? É aquele que crescia tendo as quatro estações do ano como parâmetro de crescimento. O alimento desequilibrado era aquele que crescia em um lugar onde tinha uma só estação do ano. No caso dos trópicos do continente africano e da América do Sul, era quente durante todos os meses do ano. Como as terras do hemisfério sul, a maior parte delas, se concentram na zona tropical, as pessoas involuntariamente se alimentavam de forma desequilibrada. Isso iria fazer, segundo o pensamento determinista, faria desse povo. Um povo apto para o trabalho poderia ser forte do ponto de vista dos aspectos físicos, mas era uma pessoa de pouco tirocínio, raciocínio lento, não servia para cargos de comando. Enquanto que a Europa se destacou ao longo da história, desde a antiguidade até os dias de hoje, por um outro princípio. As pessoas se alimentavam de forma equilibrada. O hemisfério norte, quase todo ele, ou a maior parte dele, está localizado na zona temperada, zona que tem as estações bem definidas. Como o homem alimentava-se daquilo que era comum em uma determinada região, essas pessoas se alimentavam de forma equilibrada, geravam um povo equilibrado, que poderia não ser o mais forte, o mais vigoroso, diante dos aspectos físicos, mas era aquele povo que reunia força e tirocínio, aptos para o comando. Isso ficou claro com o hemisfério norte e a Europa como centro do mundo. Mas como provar isso cientificamente? Ele usa o processo da experimentação. O hemisfério sul, desculpa, a América do Norte, teve menos tempo de colonização. Porém, como estava localizado na zona temperada, esse povo crescia de forma, se alimentava de forma equilibrada, por isso o seu desenvolvimento, segundo o pensamento determinista. Claro que hoje nós sabemos que o que levou a América do Norte a desenvolver-se de forma mais rápida nada tem a ver com o determinismo geográfico. Foram outros fatores. Lá foi uma colonização de povoamento, enquanto que aqui era uma colonização de exploração. Quem ia para o hemisfério norte, para a América do Norte, ia com o intuito de fazer aquela terra de fato se desenvolver, enquanto que aqui no hemisfério sul, quem vinha para o hemisfério sul vinha com o objetivo de retirar o máximo daqui e levar para se gastar no shopping da época que era a Europa.